K.A.M. Music Uh, é Missy Americano Purchase your tracks today Eu não tenho maneira, só faço besteira Se comporta, more, more Se comporta, more, more Se comporta, more, more K.A.M. Music Começamos bem, acabaste malé Eu te tratei bem, se pensar no mané Foi tanta confiança, estragaste a aliança Fui tão melhor amigo, nem me destabrigo Foi tanta noite que eu sonhei contigo Foi tanta noite que eu dormi contigo Hoje teve-me dizer a porquê Amor, tô paquerando o seu melhor amigo Mas se queres que eu te digo o quê Também nem quero saber o porquê Isso pra mim não tem nada a ver O erro foi teu ou foi meu, yeah A coisa tá séria, baby não tenta ver se não me esquentas Não me atormenta, desce a se fazer de mãe grande Tanta confiança, se comporta, yeah Se comporta, yeah Se comporta, é tanta confiança Se comporta, yeah Por um conselho eu te iludi Até já não sei qual foi o meu erro Se um gajo me enterrou, mãe O meu senhor me perdoa Porque um gajo já não faz coisas boas Ai que maldade, mas a realidade Tudo só passa com a oração A coisa tá séria Baby, não tenta ver se não me esquentar Não me atormenta Tais a se fazer de mãe grande Tanta confiança Se comporta, se comporta Se comporta, não estraga o aliança Eu me comporto Tu se comportas Eu me comporto Tu se comportas Assim que estraga o aliança Assim ninguém estraga a aliança amor Se comporta já, se comporta já amor Se comporta já, se comporta já, se comporta já Se comporta e tanta confiança Se comporta já, se comporta amor Se comporta não estraga a aliança Se comporta já, se comporta já Se comporta já, se comporta é tanta confiança Se comporta já, se comporta e... Se comporta a nosra galeza Se comporta dá-te bom, mori Purchase your tracks today